Estamos de volta para as aulas finais de Geografia, desse último bloco aqui da Geografia. Já estou aqui preparadíssimo com a minha aguinha. E vamos dar início hoje a um conteúdo que é um conteúdo que tem algum certo tipo de frequência dentro da prova do Enem. Estamos falando de um conteúdo voltado para a demografia. Nós estamos falando da Geografia da População. Esse ramo ou essa parte da Geografia que está sempre empenhado em estudar as dinâmicas e as características da sociedade de distintos países. A gente vai observar hoje principalmente a transição demográfica. Ou seja, como é o processo de transição da população, como é o processo de migração. A gente já vem acompanhando que o capital e que as indústrias são um fator primordial para esse processo de transação e de migração das populações ao longo dos espaços geográficos, ao longo dos espaços terrestres. O capital sempre vai influenciar dentro dessa perspectiva. Entretanto, no dia de hoje, nesta aula de hoje, nós iremos entender um pouco melhor como que funcionou essa dinâmica de transição da população mundial. A gente vai falar um pouquinho também sobre o crescimento da população mundial. A aula de hoje não é uma aula tão complicada, é uma aula super teórica, mas que tem alguns tipos de gráficos que vocês precisam observar. Mas é um gráfico super de boas. Então, você vai acompanhar isso na aula de hoje. Entretanto, para dar início, a gente precisa conceituar, pelo menos dar uma pequena introdução sobre o que vem a ser esse conceito. O que é o crescimento populacional? Professor, o que é o crescimento populacional? O crescimento populacional ou o crescimento demográfico é um conceito que corresponde ao aumento da quantidade de pessoas existentes dentro do globo terrestre. É interessante a gente observar aqui um ponto interessante. Quando a gente fala de crescimento populacional, a gente está levando em consideração toda a população ou todas as sociedades que residem dentro do globo terrestre. E aí não vai importar, senhoras e senhores, a origem, a localização dessas populações. Se elas estão nos espaços urbanos, se elas estão nos espaços rurais, em áreas de preservação ambiental. Enfim, não interessa. O crescimento populacional é medido principalmente pela soma total de habitantes do globo terrestre. A gente precisa também entender que ao longo da história existe uma variação desse crescimento. Em períodos houve um crescimento muito alto. Houve um crescimento que foi muito grandioso. Graças à tecnologia, graças aos avanços de medicamentos, entre outras coisas. E existiram outros momentos que o crescimento foi mais retido. Devido a epidemias, devido à ausência de vacinas, devido a uma série de fatores que influenciaram diretamente no crescimento populacional. Quando a gente fala de crescimento da população de um determinado país, é interessante a gente observar que existem algumas logísticas muito importantes a serem observadas. Que logísticas são essas, professor? O que faz uma população crescer mais ou o que faz uma população crescer menos? Antes de mais nada, eu preciso te lembrar que a população mundial é concentrada. Ela não é distribuída de maneira igualitária. É uma distribuição concentrada em países principalmente pobres e emergentes. Isso é muito interessante observar. Isso é muito importante de ser falado. Porque a população em países pobres, em países emergentes, ou em continentes pobres e em continentes emergentes, se deve a fatores econômicos e se deve também a fatores de acesso à medicação, a coisas nesse sentido. Já vamos entender isso quando a gente falar da transição demográfica, que é um conceito bem interessante. Ok? Mas o aumento da população de um país tem algumas características que precisam ser levadas em consideração. Por exemplo, quando a gente fala de crescimento populacional, a gente precisa observar a melhoria da qualidade de vida da população. E aqui vai englobar uma série de fatores que não são só medicamentos. Quando a gente fala de melhoria da qualidade de vida da população, ele está diretamente direcionado à expectativa de vida dessa população. Você deve lembrar que quando a gente falou de classificação de países, um dos quesitos era a expectativa de vida. E a expectativa de vida, a melhoria da qualidade de vida, ela é medida por distintos fatores. Que fatores são esses? O acesso ao trabalho, o acesso democrático à economia, saneamento básico, educação, saúde, políticas públicas, enfim. É um conjunto de fatores que precisam ser estabelecidos dentro de um determinado país, que vão contribuir para que uma determinada população viva mais ou viva menos. Querendo ou não, gente, a gente precisa observar que o capital vai influenciar diretamente no acesso a vacinas ou no acesso a medicamentos para a cura de determinada doença. Então, existe uma logística de qualidade de vida, existe uma expectativa de qualidade de vida que está diretamente ligada a esses fatores, principalmente a saneamento básico. A gente vai observar que antes do século XVIII, por exemplo, a Europa era um continente essencialmente rural. Era um continente essencialmente rural que tinha muita doença, muita proliferação de doenças ao longo da sua história, ok? Já vamos entender isso. Próximo fator é o avanço das áreas da medicina e da tecnologia. Aqui é muito importante a gente observar que é essencial para um país desenvolver-se cientificamente. É importante, é primordial para determinado país, para determinada região, para determinado continente, ter avanços nas ciências, principalmente na área da tecnologia e na área da medicina. Observe o seguinte, a gente está em um período pandêmico, a gente está em um momento de pandemia, a pandemia do novo coronavírus, essa mutação que teve início em novembro de 2019 e que perpetuou-se ao longo de 2020, surgiu lá em Wuhan, na China, e somente quase que um ano depois a gente tem o desenvolvimento de uma vacina que pode oferecer imunidade para a população global, no caso. Quando a gente fala de avanços na área da medicina, é interessante a gente observar isso. O Estado, ou o país, ou a região, ou o continente, ele tem que assegurar a saúde da sua população. Ele tem que desenvolver medicamentos, ele tem que desenvolver mecanismos que façam com que a sua população, que a população que vive nessa determinada região, ela se mantenha saudável. E esse saudável não é porque o Estado é bonzinho, não é porque o Estado tem essa carência, esse dever é um dever do Estado, mas esse dever do Estado, ele é principalmente focado que a sociedade como um todo, ela tem que ser produtiva, ela tem que ser lucrativa. A sociedade como um todo, o capital como um todo, ele precisa de mão de obra. E não existe mão de obra se uma sociedade é doente, se tem muitos tipos de doença que não tem cura. Então, o desenvolvimento nas áreas da medicina e da área da tecnologia, eles são focados justamente nisso, em manter a sociedade, em manter os seus habitantes, em manter a sua população absolutamente, ou o máximo que puder, saudável. E aí vai o investimento também em hospitais, em laboratórios científicos, em programas sociais como o SUS, o Sistema Único de Saúde, que atenda pelo menos a maior parte da população mundial para assegurar que a sociedade tenha um determinado tipo de saúde física para que ela se mantenha produtiva no mercado de trabalho. Um outro aqui, quando a gente fala de crescimento populacional, é a gente observar o aumento da taxa de natalidade. E do crescimento vegetativo. Quando a gente fala de crescimento populacional, muitas pessoas, ou muitos alunos, eles logo vão pensar bem assim, ok, professor, o crescimento populacional está diretamente ligado à quantidade de pessoas que estão nascendo em determinado país. Não é bem assim. Quando a gente fala de crescimento populacional, o crescimento populacional é elaborado ou é medido a partir de um cálculo feito pela diferença entre o número de nascidos vivos e o número de óbitos em determinada localidade. Ou seja, quando eu tiro, quando eu faço a subtração entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade de um determinado país, região ou continente, eu vou ter o crescimento vegetativo. Ou seja, o tanto que a minha população cresceu em determinado período, tirando os mortos dos números que nasceram. Ok? Então, o crescimento populacional vai ser dividido, ele vai ser medido, desculpe, através do crescimento vegetativo. E professor, então, o que é a taxa de natalidade? O que é a taxa de mortalidade? O que é esse crescimento vegetativo? A taxa de natalidade é o número de nascidos vivos a cada mil habitantes. A taxa de mortalidade é o número de óbitos em determinado país, continente ou região, a cada mil habitantes. E o crescimento vegetativo é essa diferença entre o número de nascidos vivos e o número de óbitos de determinada localidade. Ok? E aí a gente precisa falar também da diminuição do índice de mortalidade infantil. Observe o seguinte, que basicamente todos esses quatro fatores que eu trouxe para vocês observarem sobre o crescimento populacional ou sobre essas características do crescimento populacional em determinado país ou região, eles estão diretamente ligados à saúde. E é importante, mais uma vez, reforçar que a saúde, dentro desse sentido, ela está quase que diretamente voltada para transformar a população dessa localidade em força bruta para a produção do capital em determinado país. Professor, como que é a divisão da população mundial por continente? Eu trouxe para vocês aqui um período que vai de 1950 até 2100. Ou seja, a gente está em 2020 e os próximos 70 anos são meio que projeções de cálculos feitos por áreas específicas. Nesse caso aqui eu trouxe um dado europeu e norte-americano para vocês observarem. Ou seja, até 1950, aqui a gente precisa observar as variáveis. A população por milhão e o período temporal. É por continente, então o vermelho significa a África, o azul significa a Ásia, o amarelo Europa, o azul mais clarinho, a América Latina, a América Latina, a América do Norte e a Oceania. Vamos lá, América do Sul, desculpe. Então, observe que em 1950 a gente tem a Ásia sendo o principal país, o principal continente que tem uma população exponencial. A gente tem na Ásia, inclusive, os países com maiores quantidades de pessoas e densidades demográficas. A gente tem a Índia, a gente tem a China, a gente tem países que a população é muito grande e a densidade demográfica dessa população também é muito grande. Então, observe que a partir de 1950 a Ásia segue nesse ritmo acelerado e somente a partir de 2070, mais ou menos, 2040, 2050, que existirá uma queda no número de habitantes da África, no número de nascimento, no número de crescimento vegetativo. Os países como a Europa, a América do Sul, a América do Norte e a Oceania, eles têm meio que uma estabilidade. E um continente que é super pobre, que é super sofrido por conta do processo histórico que foi totalmente explorado e é explorado até os dias atuais, o continente africano, ele está em uma crescente e que ainda até 2100, ele continuará nessa curva ascendente de crescimento populacional, de crescimento vegetativo. Reforçando mais uma vez a vocês que a população, ela principalmente se concentra em países que são pobres ou emergentes. Isso devido à ausência de planejamento, isso devido à ausência de acesso a medicamentos anticoncepcionais, coisas nesse sentido, acesso a camisinhas, a programas de controle social, coisas nesse sentido. Ok? Bom, e aqui eu trouxe para vocês um contexto mais geral sobre a população mundial, que é o crescimento da população mundial. Eu trouxe para vocês esse gráfico aí, que é um gráfico super louco que eu preciso que vocês prestem atenção para que vocês consigam entender. Esse gráfico, ele tem como nome transição demográfica. Gráfico de transição demográfica. E ele é dividido principalmente em quatro etapas. A primeira etapa é a fase pré-transição. A segunda etapa é a etapa de aceleração demográfica. A terceira etapa é a desaceleração demográfica. E a quarta etapa é a estabilização demográfica. Tudo isso tem um sentido muito importante. Bom, esse gráfico, ele está dividido da seguinte forma. A taxa é o número de habitantes, né? Nascidos ou mortos. E o tempo. Ou seja, habitantes versus o tempo. Vamos lá, vamos com calma que a gente vai conseguir fazer esse trabalho com vocês. Bom, essa primeira fase aqui é a fase pré-transição. Antes de mais nada, eu preciso explicar para vocês como que funciona. A linha vermelha, ela significa o número de nascidos vivos. A linha azul significa a taxa de mortalidade. O quanto morreu em determinada sociedade. E a linha é o crescimento vegetativo. É a capacidade de crescimento da população de uma determinada localidade. Por que é importante estudar essa transição? Por que é importante ter essas características da população de uma determinada localidade? É importante o seguinte, imagine você em uma festa. Imagine que você vai montar uma social na sua casa. Você precisa ter o controle de quantas pessoas vão, de quantas pessoas confirmaram, de quantas pessoas comparecerão, de quantas pessoas vão só beber ou se vão comer. Enfim, por que você precisa ter o controle dessa população? Porque por isso você precisa comprar insumos necessários que atendam toda a população que você receberá na sua festa. Ou seja, se vão 50 pessoas para a minha festa, eu não posso comprar cerveja só para 10 pessoas. Ou eu não posso fazer comida somente para 10 pessoas, sendo que o número é 50. Este perfil de transição demográfica, ele é essencialmente importante para o setor administrativo, porque ele vai demonstrar para os gestores, para os prefeitos, chefes de estado, governadores, presidentes, primeiros ministros, whatever. Ele vai mostrar para essas pessoas como que a população está se comportando. A quantidade de empregos que precisa ser gerada, a quantidade de escolas que precisam ser geradas, a quantidade de hospitais, de policiamento, de melhoria da economia, coisas nesse sentido. Então, tudo isso, todo esse perfil, ele acontece em todos os países do globo. A transição demográfica, ela é um fator, ela é um evento, ou ela é um fenômeno social que aconteceu em todos os países. Em alguns países já aconteceu, em outros países ainda acontecerá. Outros países também estão em processo de acontecimento. Mas é uma característica muito geral, que a gente vai entender agora, eu tenho certeza que você vai conseguir aprender. Vamos lá. A fase pré-transição. É a fase 1, que ela vai acontecer ali na Europa no século XVIII, até o século XVIII, e aqui no Brasil até 1930. Vamos já entender o porquê. Na fase 1, nessa fase pré-transição, observe o seguinte. A taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, elas são muito altas. Logo, o crescimento vegetativo é muito baixo. É interessante a gente observar as características dessa primeira etapa. A primeira etapa do crescimento democrático, a primeira fase dessa pré-transição, é uma sociedade que é extremamente rural. É uma sociedade que vive no campo, que produz no campo, que reside no campo. Aí você vai me perguntar, professor, por que existe um número muito grande de nascidos e por que existe um número grande de mortos? Observe o seguinte, no campo, a produção das mercadorias, dos produtos, dos plantis, eles são feitos estritamente por agricultores familiares. No geral, os agricultores familiares não têm uma renda muito alta como o agronegócio hoje em dia. Então, para eles terem mão de obra, era necessário procriar. Filho, na época, pelo menos ali na Europa, até o século XVIII e no Brasil até 1930, filho significa mão de obra para o campo. É importante procriar, é importante ter muitos filhos, porque os filhos vão ajudar na produção, no plantio, na colheita de determinados produtos que aquela unidade familiar que reside no campo vai produzir. E aqui a gente precisa também observar o seguinte, por que existem muitas mortes? Bom, o trabalho aqui é basicamente braçal. Não existe medicamentos, ou não existe uma abundância, ou um acesso muito grande dos medicamentos para a população. Ou seja, nasce muita gente porque a unidade familiar precisa ter mão de obra para produzir, para colher, para plantar, para manter a sua unidade familiar ali estruturada. E morre muita gente porque existe a ausência de medicamentos, ou existe a ausência de vacinas, ou pouco acesso à medicina, pouco acesso a desenvolvimento científico voltado para a área da saúde. Logo, o crescimento vegetativo, ele é ali menor. Um fator que a gente precisa observar é o seguinte, este fenômeno acontece na Europa até o século XVIII, no Brasil até 1930. No século XVIII a gente tem a primeira revolução industrial. No Brasil, em 1930, a gente tem o início do processo industrial brasileiro. Ou seja, lembra que eu falei para vocês lá nas aulas de industrialização que quando a indústria se instala nos núcleos urbanos, quando as indústrias se instalam nos centros urbanos, essas indústrias precisam atrair compradores, essas indústrias precisam atrair trabalhadores. Ou seja, a segunda fase, a aceleração demográfica, ela vai ser este período. Se na primeira fase, no período de pré-transição, a gente tem um estado, um país estritamente rural, na fase 2 a gente tem um país extremamente urbano. E aqui vai prevalecer as situações importantes. Por quê? Por que vai morrer menos gente nesse período? É interessante a gente observar o seguinte também. Aqui são muitas observações, senhoras e senhores. É interessante levar em consideração o seguinte. Para o mercado de trabalho, é importante ou é fundamental que o trabalhador mantenha-se saudável. Ou seja, aqui o grande capital, aqui nessa fase de aceleração demográfica, o grande capital vai investir estritamente, massivamente, em vacinas. em mecanismos que ajudem o seu trabalhador se manter saudável, se manter produtivo. Aqui a gente tem o crescimento mais acelerado. A gente tem um crescimento vegetativo muito maior. Existe uma diferença muito grande. Olha a diferença aqui entre o número de nascidos e o número de mortos. Olha aqui o crescimento vegetativo indo às alturas. Na segunda fase da transição demográfica, ela também vai ser conhecida como explosão demográfica. Professor, o que é a explosão demográfica? O que é isso? A explosão demográfica é o momento que em determinada região, em determinado país, em determinado município, tem uma sociedade economicamente ativa em grande número de pessoas. Ou seja, o mercado de trabalho naquela época é muito grande. Existe emprego, existe mão de obra em abundância. Isso vai ser conhecido como explosão demográfica. Na Europa vai acontecer entre o século XVIII e o século XIX. E aqui no Brasil, entre 1950 a 1980. Um período de transição demográfica, onde a população economicamente ativa é grande. existe uma grande quantidade de trabalhadores disponíveis para as indústrias. E aí, a gente vai observar o seguinte. Que ainda assim, nesse período de transição, ainda que o homem, ainda que a sociedade, ainda que a mulher, ainda que a família tenha ido para os centros urbanos, até o século XVIII, até o século XIX, desculpa, a gente não tem ainda a presença da mulher no mercado de trabalho. A mulher vai exercer exclusivamente os serviços domésticos. Ela vai se manter dentro de casa. E aí, nesse período de desaceleração demográfica, é importante a gente observar isso. Porque a partir de 1940, a Europa viveu isso entre 1940 e 1970, o Brasil entre 90 e os anos 2000, a gente vai ter a luta das mulheres. A luta de direito de trabalhos pelas mulheres. A mulher vai falar desse irmão, para, eu quero trabalhar, eu quero liderar, ainda que a gente precise... Eu estou falando isso, mas é importante a gente observar que o número de mulheres que estão em cargos grandes é muito inferior. O número de mulheres que exercem um trabalho igual de homens recebem remunerações super inferiores por serem mulheres. A gente precisa reconhecer que a sociedade patriarcal se manteve machista dentro do setor econômico, inferiorizando a mulher tanto nos sentidos sociais quanto nos sentidos econômicos. Inferiorizando ela pelo seu trabalho. Uma mulher, para ser reconhecida, ela precisa fazer o trabalho dez vezes maior que um homem. E isso vai em todas as localidades. Desde a música, ao cinema, ao mercado, tudo. Mas quando a gente fala de desaceleração do crescimento demográfico, a gente vai observar que aqui, nessa etapa, a gente vai ter um conceito de planejamento familiar. As famílias vão começar a se planejar. As famílias vão começar a ter menos filhos. Aqui ainda a gente tem famílias que têm cinco, seis filhos. Aqui a gente tinha famílias que tinham dezoito filhos. A minha bisavó, por exemplo, ela teve oito filhos. Oito filhos. Então, aqui, a sociedade, ela já vai estar mais diferente. A mulher já vai exercer cargos trabalhistas. Existirá o planejamento familiar. O avanço da medicina é maior neste período. Existirá métodos contraceptivos, temezinhas, anticoncepcionais, procedimentos. Tudo isso vai influenciar as famílias. Mas, neste período também, a família não vai mais querer ter oito, dezoito, dez filhos, não. Aqui, no máximo, dois. E você pode encontrar gente que nem quer ter filho. É super normal isso dentro da sociedade atual. Eu, por exemplo, não quero ter filho. Não acho... Acho não. Tenho certeza que não quero ter algum filho. Mas, tem gente que quer. Mas, vai perguntar, você quer ter dezoito filhos? Você quer ter dez filhos? Tanto que, o primeiro fator, tempo. Segundo fator, econômico. E o terceiro fator, que é um dos mais principais, o planejamento familiar. Nesse período, haverá, então, a desaceleração do crescimento. Um crescimento vegetativo que ele vai começar a diminuir. Ok? E a quarta fase do sistema de transição demográfica, ele vai ser um processo de estabilização da população. E aqui, nessa quarta fase, pode variar. Ora, o número de nascidos vai ser menor que o número de mortos. O número de mortos vai ser maior. Essa linha aqui, ela vai ser muito variável. O crescimento vai ser... Quando o crescimento vegetativo ele é positivo, ou seja, quando o número de nascidos é maior que o número de mortos, significa que a minha população, ela é uma população que está crescendo. Quando o número de óbitos é maior que o número de nascidos, significa que a minha população está regredindo. E isso vai ser estritamente lá na quarta fase da transição demográfica. Ok? Então, observem o seguinte. Resumão. Fase 1. Extremamente rural. Mão de obra aqui. É necessário produzir filho. Fabricar menino. Fabricar menino é menina. Segunda fase. A indústria vai retirar essa população do espaço rural, enfiar na cidade, desenvolver medicamento para que ela consiga ser economicamente ativa, economicamente produtiva. Explosão demográfica. Aceleração da demografia. É um momento que a sociedade ativa economicamente é superior. É muito grande. A indústria está bombando. Terceira fase. A gente tem a desaceleração do crescimento. Isso significará, isso resultará a partir das relações dos desenvolvimentos necessários. Como o planejamento familiar, a inserção da mulher no mercado de trabalho, a não... a não proliferação de menino, né? A não fabricação de menino, né? O planejamento familiar diminuirá a capacidade produtiva de menino, né? Aqui é interessante a gente observar o seguinte, aqui na fase 3 também, a sociedade vai ser extremamente trabalhista. Aqui, o sexo ele fica em segundo plano, inclusive. Você pode perguntar, se você quiser perguntar para alguém que seja casado, perguntar assim, uma dúvida aqui, você faz sexo todo dia? Com o mundo que tem iPad, que tem celular, que tem YouTube, que tem Netflix, Disney Plus, anyway, modifica as relações afetivas também. Isso é muito interessante de ser observado. E a quarta fase é a fase de estabilização. O momento que o número de nascidos é menor e o número de mortos também é menor. Ok? Bom, nossa aula de hoje é essa. Estamos aí, semana que vem nós temos a professora Daniela de volta. Eu volto aí para finalizar essas aulas. A gente já tem mais cinco aulas com vocês. Espero que vocês estejam aprendendo e que vocês consigam fazer uma prova muito boa. Eu volto no futuro. A gente tem aula de atualidades essa semana. Tchau! tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!